Vigilantes que atuam nos campi da Universidade Federal de Sergipe realizaram hoje uma manifestação contra a empresa de vigilância responsável pelo serviço. Eles paralisaram as atividades desde sábado devido ao atraso no pagamento dos salários e por melhores condições de trabalho. O trânsito ficou lento na área. A fumaça podia ser vista de longe, resultado da queima de pneus em frente à Universidade Federal de Sergipe. Os manifestantes são do Sindicato dos Vigilantes do Estado. Eles reclamam contra o atraso no pagamento dos salários. Temos essa empresa aqui em Sergipe, por volta de um ano, é um ano de problema, é um ano de salário atrasado. Houve uma paralisação no sábado, por volta das 18 horas, permaneceu no domingo e ontem ela pagou o salário do trabalhador e veio a retaliação, onde o trabalhador não pôde mais assumir seu posto de serviço. Então ontem eles ficaram sem assumir o posto de serviço deles. E novas pessoas foram colocadas no lugar, que a gente não sabe nem como é que estão. Eles ainda reivindicam o curso de aperfeiçoamento para os profissionais e denunciam desvio de função. Além do trabalho que exercem como vigilantes, também acabam acumulando outras funções, como as funções de porteiro, de recepcionista. Muitos trabalham aqui, por exemplo, sem o colete à prova de bala. Muitos trabalham aqui, infelizmente, sem o fardamento devido. Tem gente aqui que está com o único fardamento e desde que a empresa entrou, portanto, há um ano. Muitos não têm o coturno em dia, portanto, o coturno está desgastado. Então a nossa denúncia aqui não é somente pelo atraso nos salários, mas também por falta de condições de trabalho. Os manifestantes foram recebidos pelo pró-reitor da UFS e protestaram a renovação da universidade com a empresa de vigilância na condição atual. Nós estamos analisando todos os pontos e vamos manter contato com a empresa, com os vigilantes, com os servidores. E na medida do possível, atender aquilo que a universidade, como é a universidade, nós iremos providenciar.